As ações do Ministério da Cultura deram nesse ano um novo alento e recursos para a retomada da produção cultural no país. Um exemplo disso é a política nacional Aldir Blanc, criada para apoiar trabalhadores e trabalhadoras da cultura que passaram por dificuldades durante a pandemia. Serão investidos 15 bilhões de reais até 2027. Para saber os detalhes dessa e de outras ações do governo para o setor, eu conversei mais cedo com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. A entrevista você confere agora. Ministra Margarete Menezes, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no Brasil em Dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada também, Roberto. Um prazer também estar aqui. E a gente começa conversando sobre a política nacional Aldir Blanc, que acabaram de encerrar aí as adesões de estados, municípios. Eu queria saber como é que foi isso aí, que balança a senhora apresenta para a gente e quais os próximos passos para que os recursos cheguem aos municípios. Olha, foi uma... nós estamos considerando assim uma grande vitória e a política nacional Aldir Blanc inaugura também um momento novo para o setor cultural brasileiro. Porque durante cinco anos, todos os municípios e todos os estados irão receber diretamente do Ministério da Cultura o fomento. Então, e para a nossa alegria também, Roberto, e eu quero dar essa notícia para o Brasil, na lei Paulo Gustavo, a lei emergencial que executamos há três meses atrás, nós tivemos a aderência de 98% das cidades e 100% dos estados. E agora a lei Aldir Blanc se repetiu. 100% dos estados e 97% das cidades do Brasil mandaram seus planos de cultura, né? Então, seus planos de ação. Então, assim, é uma conquista enorme para o setor da cultura brasileira, porque agora todos os estados e municípios que enviaram seus planos de ação vão agora adequar os seus projetos e começarem a lançar os editais. E a partir de agora, durante cinco anos, são 3 bilhões por ano, são 15 bilhões até 2027, que vai irrigar o setor cultural brasileiro. Isso é para a gente, assim, está sendo um momento muito especial. A lei Paulo Gustavo, eles pediram que prolongássemos o tempo de execução dos editais, né? Foi prorrogado até o ano que vem, né? Foi prorrogado até o final do ano. Então, assim, é um momento auspicioso. Eu acho que temos que vibrar com isso. Dessa maneira, também, aquele produtor cultural daquela cidade mais distante vai ter agora a possibilidade de acessar o fomento diretamente do Ministério da Cultura, né? É um resultado maravilhoso mesmo. Maravilhoso. E já que a senhora citou a prorrogação, então ela vem atender uma demanda mesmo do setor. Eu peço para a senhora explicar, assim, qual que é a diferença entre a Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo. Porque a lei Paulo Gustavo foi uma lei emergencial, né? Foi a lei que a gente não pôde ter acesso durante a pandemia, né? Que foi uma lei de socorro ao setor. Porque o setor cultural, na pandemia, foi o primeiro que parou e o último que voltou a funcionar. Então, foram mais de dois anos parados. E artista, né? A gente vive do dia a dia. Eu estava lá naquele processo todo, né? Então, nós perdemos muita gente, nós perdemos muitos postos de trabalho e a lei Paulo Gustavo veio para prestar esse socorro. Então, foi uma lei emergencial. A lei Aldir Blanc, ela já tem outras conotações. Porque a lei Aldir Blanc, ela pode, o produtor, o Estado vai poder também construir equipamentos de cultura. Já vai dar uma outra, vai ampliar muito mais a maneira como ele pode usar a lei. Pode financiar também projetos. Pode fazer festivais, financiar projetos, festivais, auxiliar numa reforma de algum equipamento cultural que esteja precisando, né? Então, isso é um momento muito bacana. Ela tem realmente um caráter de fomento, de expansão da cultura. Exatamente. Agora, não é só isso, né? Foram muitas ações nesse primeiro ano, que nem terminou ainda, ministro. Eu vou pedir para a senhora comentar um pouquinho sobre o programa Céu da Cultura. A gente sabe, né? Que ele tem um aspecto aí de construir espaços de vivência cultural, mas tem uma inovação importante. É, Céu da Cultura também é uma conquista, né? Que é a terceira Conferência Nacional de Cultura, que aconteceu há 10 anos atrás. Os Céus da Cultura já pediam os Céus da Cultura, que são justamente equipamentos culturais dos lugares onde não existem, né? Tem muitos lugares, muitas cidades no Brasil que não tem um equipamento cultural, um teatro, uma biblioteca. E os Céus da Cultura, nós estamos trazendo num formato onde a cada lugar que forem contemplados, ela vai se adequar ao formato do território, né? Pode ser principalmente nos lugares que mais precisam, nas favelas, nasquelas cidades mais afastadas. E os céus, ele chega como se fosse um lego. A gente vai ter a base e vão ali adequar, acoplar o que a comunidade necessitar. Nós queremos fazer isso junto com as comunidades, né? Ouvindo, interagindo, trazendo ações culturais das comunidades para dentro dos céus também. Então, é um momento realmente onde nós podemos qualificar um pouco mais a vida do produtor cultural em todos os estados do Brasil, em todas as cidades, né? E essa, vamos chamar assim, talvez de personalização dos céus da cultura, se dá em termos arquitetônicos, em termos também de oferta de projetos? Pois é, porque nós criamos uma maneira onde ele possa atender à especificidade do local, né? Então, isso é muito bacana, porque, por exemplo, ele pode ser construído de um lugar mais plano, ele pode ser construído de maneira onde ele se adapte à comunidade, né? E também as necessidades que aquela comunidade apontar, de acordo com o tamanho, ele pode ser maior, ele pode ser menor. Então, estamos pensando em todas as formas de trazer uma qualidade para uma apresentação cultural ou para a comunidade. Enfim, será um espaço de construção, mas especialmente voltado para as comunidades, para os lugares onde mais precisam, né? Totalmente participativo, né? É, eu acho que isso é importante. A cultura é isso, né? É. Cultura viva, cultura feita de gente. A cultura viva já é uma política que chega naqueles fazedores de cultura, nos mestres de cultura, que está dentro também do PAC. Mas os CELs, eles têm essa dinâmica, que está dentro também do PAC, né? Porque o PAC é aquele projeto de aceleração do crescimento do governo e foi muito bom para nós pegarmos isso, porque nós estamos também entrando dentro desse processo de aceleração. Então, os acontecimentos, as construções virão nessa velocidade. E a cultura viva, que também está prevista na nossa Olê Aldir Blanc, é justamente essa cultura dos pontões de cultura, os pontões de cultura, os pontões de cultura, que chega naquele pequeno produtor cultural, que chega naqueles mestres de cultura, teremos prêmios para eles, para a gente poder fazer pela primeira vez, né? Uma qualificação, porque isso vai emancipar o fazedor de cultura, o trabalhador de cultura, vai criar mais espaços, vai gerar a economia, principalmente o nosso foco maior, essa questão da economia criativa da cultura, né? Tivemos agora um levantamento que o setor cultural brasileiro gera 3,11% do produto interno bruto do Brasil, sem nunca ter tido uma política desse tamanho. Então, imagina agora. O apoio. Exatamente. Então, cursos para produtores, estamos tendo pedidos também para outros centros de audiovisual no Brasil inteiro. Então, isso é muito positivo. A gente está vibrando muito com essas conquistas. Ministra, a senhora gastou sola de sapato bastante esse ano, correu esse país, foi para fora, fez novas parcerias, retomou esse intercâmbio com outros países, né? É pouco tempo, mas é muita coisa realizada. Que balanço que a senhora faz desse primeiro ano à frente do Ministério da Cultura? Olha, foi um ano, eu acho assim, que um ano que eu quero aqui fazer um testemunho da equipe, né? Dos servidores, do Sistema MIC, dos secretários, dos diretores, pela dedicação, não é? Que, além do que nós, como nós encontramos o Ministério, o que estamos entregando agora, nós cumprimos todas as nossas metas que estavam dentro da execução para este ano, né? A reconstrução, a execução das duas leis e, muito mais, os lançamentos editais. Então, nós estamos felizes com isso. Estamos finalizando com essa reconquista das cotas de tela de cinema e de televisão, né? Que trazer mais espaço para a produção nacional. Estamos defendendo coisas importantíssimas para o audiovisual e para a indústria cinematográfica do Brasil. Retomando também a questão das políticas dos livros de leitura. Retomando as bibliotecas também, que foram fechadas. Então, de todos os lados, foi um grande trabalho. Então, por isso, eu quero também parabenizar a todos que estão comigo nesse momento no Ministério, auxiliando, né? É uma vibração muito grande e nós queremos que, para o próximo ano, a gente consiga realmente ter esse ambiente. Que esse aporte todo, que pela primeira vez nós estamos tendo a oportunidade. O presidente Lula sempre foi sensível a essa questão da cultura no Brasil, né? E todos os seus governos, a cultura foi muito bem acolhida. E nós estamos aqui para trabalhar. Ótimo. E nós aqui do Canal Gov queremos também cumprimentar a senhora pela liderança desse processo que está realmente recuperando todo esse potencial do setor cultural do Brasil. Muito obrigado por essa entrevista. Sucesso aí nos empreendimentos, ministra da Cultura, Margareth Menezes. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos, viu? E estamos lá. Estamos abertos ao diálogo. Queremos ver a cultura brilhando nesse país.